Assim que eu terminei de gravar o vídeo sobre o Porta dos Fundos hoje de manhã, a censura que o Porta dos Fundos sofreu agora graças a uma decisão de um desembargador do Rio de Janeiro, eu caí numa reportagem falando mais sobre o desembargador. Quem é esse desembargador que tomou essa decisão esdrúxula, desrespeitosa, antidemocrática, autoritária e que favorece, obviamente, todo um discurso fundamentalista religioso no Brasil. Então, eu vou ler pra vocês aqui a reportagem, está no G1. A manchete é, desembargador que mandou tirar vídeo do Porta dos Fundos do ar foi contra a censura a Bolsonaro em ação por homofobia. Se vocês se recordam, o Bolsonaro participou do CQC, isso há muito tempo atrás, já tem vários anos isso, participou do CQC e nesse programa, como sempre na época, bem, ainda hoje também, inclusive, ele vomitou algumas frases bastante preconceituosas e, em alguns casos, racistas. Então, quando perguntado pela Preta Gil se, caso o Bolsonaro tivesse um filho que namorasse com uma negra, o que ele faria? E o Bolsonaro respondeu que ele criou muito bem os filhos dele, que ele não permitisse esse tipo de ambiente promíscuo, uma coisa assim, nesse sentido, nessa linha aqui. E ele foi processado por racismo e homofobia e perdeu em duas instâncias. Perdeu na primeira instância e também, posteriormente, na segunda instância. Só que, na segunda instância, um dos desembargadores que pertencia ao colegiado que avaliou esse caso, votou contra a acusação de homofobia e racismo do Bolsonaro. E quem foi esse desembargador? Tadã! Foi o mesmo desembargador, agora, que censurou o Porta dos Fundos, que é o Benedito Abicair. E é curioso a gente observar que é a defesa que ele fez do Bolsonaro, porque, na verdade, se a gente for seguir ao pé da letra a decisão dele em 2017, dois anos atrás, isso não foi uma década atrás, isso não foi cem anos atrás, foi dois anos atrás, três anos atrás, na verdade, que a gente está em 2020 agora, poucos anos atrás, ele tomou uma decisão que diz o seguinte, Ademais, não vejo como, em uma democracia, censurar o direito de manifestação de quem quer que seja, nesse caso, o Bolsonaro sendo racista e homofóbico. Gostar ou não gostar, querer ou não querer, aceitar ou não aceitar, tudo é direito de cada cidadão, desde que não infrinja dispositivo constitucional ou legal. Não vislumbra a existência de discriminação de qualquer natureza, mas sim a aplicação da livre manifestação de opiniões diversas. Ser racista e homofóbico, para esse desembargador, é livre manifestação de opiniões diversas. E ele prossegue dizendo o seguinte, Qualquer um do povo pode não apreciar um relacionamento com pessoas de etnias, religiões, classes sociais ou conceitos diferentes, não significando necessariamente que isso se configure em discriminação. Ou seja, você pode ser preconceituoso, racista, homofóbico, para esse desembargador, nessa decisão que beneficiaria o Bolsonaro, tudo bem, você pode ser preconceituoso, mas isso não configura discriminação. Essa é a decisão do Abicair em 2017, como eu disse. O Bolsonaro perdeu, porque nesse voto colegiado, o voto do Abicair foi minoritário. E agora ele mudou de opinião completamente. Agora ele acha que ele pode sim violar a livre expressão, agora não tem mais essa livre manifestação de pensamento, porque afinal de contas, o Porta dos Fundos ofendeu uma cambada de fundamentalista religioso, ofendeu um bando de fanáticos. Então, aí não pode. Aí tem que apaziguar os ânimos. Aí tem que acalmar a inquisição inflamada. Quando é para inocentar um político homofóbico e racista, aí ele não vislumbra a existência de discriminação de qualquer natureza, mas sim a aplicação da livre manifestação de opiniões diversas. Quando é para defender um político homofóbico, racista, repito aqui, aí é livre manifestação de pensamento. Foi o que eu disse em vídeos recentes aqui, gente. Esse combate que eles fizeram, inclui Bolsonaro e todo mundo que está no governo agora, essa turma, essa cambalhada de hipócritas, quando eles vêm atacar o politicamente correto, o que eles vêm atacar, no fundo, é justamente isso aqui que o Abicair está defendendo. É você ser livre para ser um escroto socialmente. De você ser racista, preconceituoso, homofóbico, machista. Você pode ser essas coisas. Fascista, nazista. Teve uma decisão de um juiz agora, recentemente, que inocentou neonazistas que tinham bandeiras nazistas em casa, emblemas. Tinha o livro do Hitler em casa e ele inocentou dizendo que isso não era apologia ao nazismo, por exemplo. Então, hoje em dia, você está livre para ser tudo isso. Mas você não pode tirar sarro de crente. Você não pode tirar sarro de cristianismo. Você não pode tirar sarro de Jesus. Você não pode fazer humor com figuras religiosas cristãs, obviamente. Porque se for muçulmana, se for de umbanda, se for de qualquer outra coisa, você pode escrachar, você pode chutar santa, pode fazer o que você quiser. Agora está liberado. Ser racista está liberado. Não pode falar de religião agora cristã. Não pode falar de pastor, não pode falar de Jesus, não pode falar de Deus cristão. A partir disso, eu tenho várias perguntas que eu me faço, na verdade. A primeira delas é quem julga os juízes. Quem fiscaliza esse tipo de decisão que é altamente personalista? O cara, numa circunstância, três anos atrás, acha que não há nenhum motivo para cercear a livre manifestação de um racista e homofóbico na TV aberta. Segundo ele, inclusive, é que ele diz o seguinte. Justificando. Em relação ao CQC, eu vou ler um trechinho aqui da reportagem do G1. Em seu texto, o magistrado afirma que o CQC podia ser comparado a um circo e que, portanto, tinha o objetivo de proporcionar diversão. A gente pode usar o mesmo argumento para o Porta dos Fundos. O mesmo, o mesmíssimo argumento. Ainda de acordo com a Bicair, aqueles que compareceram àquele programa são sabedores que ali ocorrerão polêmicas e debates acirrados e pouco respeitosos, posto que esse é o objetivo da grade. Ou seja, quem assiste o CQC sabe que vai encontrar um sujeito escroto como Bolsonaro lá. Sabia disso. Porque o CQC ia em Brasília, entrevistava o Bolsonaro frequentemente. Alguns dizem, inclusive, que foi o CQC que deu visibilidade para o Bolsonaro e, se hoje ele é presidente, foram essas portas que se abriram para ele no passado. CQC, Luciano Gimenez, que deram voz a essa monstruosidade. Ou seja, quem assiste o CQC esperava ver esse tipo de aberração lá. Porém, quem assiste Porta dos Fundos também espera ver esse tipo de humor. Escrachado, sarcástico, ácido. Ou seja, mais uma vez, o mesmo argumento do Abigair serve para essas duas circunstâncias. Se ele pode inocentar o Bolsonaro por racismo e homofobia, porque é o que se esperava do programa CQC, esse tipo de humor ácido e grotesco, o mesmo pode ser dito também em relação ao Porta dos Fundos. Então, como eu disse, a minha dúvida fica quem julga os juízes. Quem avalia, quem pune um juiz desse que tem decisões completamente diferentes e circunstâncias mais ou menos parecidas, na verdade, porque tem a ver com o livro de expressão de pensamento e de opiniões. Quem avalia esse tipo de inconsistência que provavelmente tem a ver com a posição política e ideológica do próprio juiz. Não duvidaria nada se não fosse eleitor do Bolsonaro. Não duvidaria nada se não fosse também um fanático religioso. Não duvidaria. E daí, quando é para proteger um homofóbico racista de extrema direita, ele se desdobra para criar um argumento em defesa da livre expressão de pensamento. E quando é para criticar um grupo que se atribui como de esquerda, só porque é crítico de um monte de coisas que são da pauta extremista de direita, quando é para censurar um grupo de humor que faz piadas de religião, aí ele se desdobra para criar uma censura, uma mordaça para o Porta dos Fundos e retirar o especial de Natal da Netflix. E eu imagino, eu suponho, que esse caso do Abigail não seja o único, obviamente. Afinal de contas, os juízes são humanos. Então, eles vão tentar puxar a sardinha para o lado que eles acreditam e tentar prejudicar pessoas dos quais eles discordam. Como a gente viu com o Sérgio Moro, na verdade. É até importante relembrar aqui a história da Vaza Jato, que já meio que perdeu um pouco a visibilidade nessas últimas semanas e meses, que revelou, através da Intercept, do Glenn Greenwood e vários outros portais e jornais que veicularam essas notícias, dessas conversas que vazaram do Telegram. Para você ver como o juiz, o Sérgio Moro e os promotores da Lava Jato tinham interesse pessoal, eles tinham interesse pessoal em meter atrás das grades Lula, petistas, quem fiscaliza essas pessoas? Eu não sei dizer porque realmente não conheço estrutura judicial no país nesse ponto para você saber quem vai lá agora punir essas pessoas por decisões altamente personalistas. E a segunda pergunta que eu me faço, onde a gente se situa agora? Pode ser racista ou não? Pode ser homofóbico ou não? Pode fazer vilipende religioso ou não? O que é liberdade de expressão ou não é? O que é liberdade de manifestação de pensamento ou não é? O que você pode dizer ou não? Do que você pode tirar sarra ou não? O que você pode criticar publicamente ou não? Eu repito o que eu disse mais cedo hoje aqui. Esse caso do Porta dos Fundos vai se tornar emblemático para essa ascensão desse radicalismo religioso, político e ideológico no Brasil. Quando pessoas que estavam dentro do armário da intolerância, da homofobia, do racismo, da agressividade, graças a esse discurso que se proliferou ao longo desses últimos meses e anos, agora pode sair à luz do sol dizendo barbaridades. E quem está do outro lado desse espectro político agora tem que se cuidar. Porque qualquer coisa que você fizer, qualquer piadinha que você fizer contra um crente fundamentalista, você pode ser condenado por, sei lá, discriminação religiosa. Inclusive eu tinha para vocês aqui, no comentário fixado, três vídeos que eu separei para vocês aqui, para vocês verem fundamentalistas religiosos, pastores, vereadores, inclusive, sendo homofóbicos. E aí? São livres para fazer isso? Você não pode tirar sarro dessas pessoas? Você não pode questionar essas pessoas? Você não pode criticar a religião delas que fundamenta esses preconceitos? Que vilanizam? Que demonizam grupos inteiros? Vou tirar para vocês aqui um vídeo do Silas Malafaia, vou tirar para vocês aqui um vídeo de um tal de pastor Rodrigo Santana e deixar um outro vídeo aqui do vereador Mirassol Carlos Divino de Souza, os três com comentários homofóbicos. E isso pode, obviamente. Na cabeça do Abicair, por exemplo, do desembargador, isso pode, é claro que pode. Livre manifestação de pensamento. Você pode ser homofóbico, é óbvio que você pode. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Porém, se você tirar sarro de Jesus, aí você viu, né? No Brasil de hoje, o evangelistão, aí você viu, aí você está lascado. Confira nos links que eu vou deixar aqui no comentário fixado. Confira também o livro que eu lancei em parceria com a Elogio de Carvalho, Meu Pai, o Guru do Presidente, que está na pré-venda agora. E também revela como esse cenário foi se montando aí. Essa ideologia nefasta, perigosa, intolerante, intransigente, de perseguição de oposição política e religiosa, nesse caso. Confiram, porque ajuda muito a compreender o que está se dando. E para onde a gente vai? Porque pelo Tunidica é o rumo que a gente vai seguir também. Diga o que vocês pensam aí no comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude o no após e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.